Tá Você é doido bichão O doido está encarcando agora Eu vou fazer isso aí É do demônio Vamos chegar aí no capítulo Tá gravando aí? Não, Reni Tá gravando Não é mais cara Tem que dar dois Não, vai tomar no cu É D2 D2 Não é D1 D2 Vai ter respeito Não é mais cara Vai passar todas as chicas Dessa porra D1 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 Tchau, tchau.